Bruno, paredão, eu tô tocando, as meninas tô dançando, tô tomando o time, pav e sobe, cê mano. Isso é o Zé Madruga, pai, pav e sobe, cê mano. Paredão, eu tô tocando, as meninas tô dançando, meu bruno tá aí, pav e sobe, cê mano. Ed Music, CDs, Capim Grosso, Bahia, CPE, Cotência. E a cerveja já acabou, eu já mando descer mais uma. Pintão desce com a bunda, mais. Pintão desce com a bunda. Pintão sobe com a bunda. Pintão desce com a bunda. Pintão desce com a bunda. Paredão, eu tô tocando, as meninas tô dançando, tô tomando o time, pav e sobe, cê mano. 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 E a cerveja já acabou, eu já mandei descer mais uma Então desce com a burra Então sobe com a burra Então desce com a burra Então sobe com a burra Então desce com a burra Então sobe com a burra Para a dureza tocando, as minhas destroçando Regulho tá repável e sobe, serve E sobe Só quero putaria Só quero putaria Só quero putaria Só quero putaria Que cano de 4 rebola gostoso Pra mim você é minha preferida Só quero putaria Só quero putaria E de music CD Capim Grosso Bahia E de potência Só quero putaria 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 Eu tô chegando Pra acalmar seu coração Eu tô chegando Pra acalmar seu coração Mas calma vida Que eu tenho uma solução Mas calma vida Que eu tenho uma solução Que que é me Que que é me Se eu tenho me Que eu boto de frente Boto de ladinho Se eu tenho me Se eu tenho me Que eu boto de frente Boto de ladinho Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Parei na granada, tem isso da carreta guiada Eu tô chegando pra acalmar seu coração Eu tô chegando pra acalmar seu coração Mas calma vida que tem uma solução Mas calma vida que tem uma solução E você tem a versão Que cai ruim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Vou te socar com força, com força eu vou te socar Vou te fuder com o cara e o fango vai se apaixonar Toma tapa na sua raba, se pedir eu vou te dar A minha buceta, seu filho da puta, deixa sua marca de tapa na minha bola E olha a minha buceta, seu filho da puta Deixa fa a marca te tapa na minha cabra E olha a minha buceta, seu filho da puta Deixa fa a marca te tapa na minha bund Vou te socar com força, com força eu vou te socar Vou te fuder e focar e o solo vai se apaixonar Toma tapa na sua raba, se pedir eu vou te dar Toma tapa na sua raba, se pedir eu vou te dar Pode a minha buceta ser o filho da vida Deixa a marca de sapatada Pode a minha buceta ser o filho da puta Deixa a marca de tapa na minha boca Toma tapa, toma tapa na sua raba Toma tapa, toma tapa, toma tapa na sua raba Pode a minha buceta ser o filho da puta Deixa a marca de tapa na minha boca Pode a minha buceta ser o filho da puta Deixa a marca de tapa na minha boca A minha mão estrada, seu filho tá Deixando a fama, cadim, pinta na minha voz A minha mão estrada, seu filho tá Deixando a fama, cadim, pinta na minha bunda É o amor que mexe com sua rabeta e tu joga pra mim E bola de quatro, essa raba bem gostosinha Que faz eu me lembrar que a vida é louca pra viver Ah, é o amor Tu sabe que maltrata o pai com esse popozão Suave, tranquilo e chapado é raste balão E faz eu me lembrar que a vida é louca pra viver Eu não vou negar que sou louca Eu não vou negar que sou louca Sou louco por você Sou maluco pra te ter Então vem sentar Eu não vou negar que você é meu pão de mel Meu pedaço, senhor dos céus Eu não vou negar Eu não vou negar É o amor que mexe com sua rabeta e tu joga pra mim E bola de quatro, essa raba bem gostosinha Que faz eu me lembrar que a vida é louca pra viver Ah, é o amor Tu sabe que maltrata o pai com esse popozão Suave, tranquilo e chapado é raste balão E faz eu me lembrar que a vida é louca pra viver E faz eu me lembrar que a vida é louca pra viver É o Forgarei 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 É o Forgarei